Olha só, a Vanessa Braz já tá aqui, ó, lado a lado comigo pra falar de concurso público, não é isso, Vanessa? É isso sim, Karine, oportunidade para os concurseiros de plantão. A Prefeitura de Princesa Isabel está oferecendo 222 vagas para os nossos concurseiros, sendo 14 delas para pessoas com deficiência. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de abril. A prova deverá ser aplicada no dia 5 de maio. As inscrições podem ser feitas no site fatecconcursos.com.br. Tem taxa de inscrição pra quem vai fazer prova para nível fundamental, 80 reais, 100 reais para nível médio e técnico e 120 reais para o nível superior. Então, atenção, porque também tem oportunidades para Santa Terezinha. A Prefeitura de Santa Terezinha está oferecendo 19 vagas, só que o concurso é para empregos temporários, mais cadastro de reserva. As oportunidades são para várias áreas, como cozinheiro, auxiliar de serviços gerais e também para educador físico. As inscrições podem ser feitas no mesmo site, que é o fatecconcursos.com.br, até o dia 29 deste mês. E a prova deve ser aplicada até o dia 28 de abril. Então, com essas informações, eu encerro minha participação hoje no Tambaú da Gente. Carine, com você. Valeu, Vanessa. E com uma notícia tão importante, né, de concurso. Lembrando, gente, que toda segunda-feira se renovam aí as oportunidades no Cine Municipal e também no Cine Estadual. Então, vai lá, que se você for hoje, tem oportunidade de emprego. Lembrando que o Cine Municipal vai até às 5 da tarde. Nem para na hora do almoço, hein, minha gente? Vai lá, arruma uma oportunidade na segunda-feira. Começa a semana bem, agora falar de isso.